A Pisadinha do Negão A Pisadinha do Negão E essa é uma especial pra minha galera do Arras, JM Alô Jamara Nogueira, Alô Francisco Nogueira Eu conheci uma americana lá na Vaque já Ela falava comigo e não entendia nada Na minha cabeça ela só queria posar Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia sim, ela dizia sim We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show A Pisadinha do Negão, a Pisadinha do Brasil É sucesso, é moral, Leandro toca pra vocês Busca a nossa, menino Amor de novela é pura ficção Amor de motel fica no colchão Eu não sou o ex que te fez chorar Sou o atual que te faço delirar Amor de novela é pura ficção Amor de motel fica no colchão Eu não sou o ex que te fez chorar Sou o atual que te faço delirar I'm still lonely I have nobody On my own Lonely I'm still lonely I have nobody On my own Amor de novela é pura ficção Amor de motel fica no colchão Eu não sou o ex que te fez chorar Sou o atual que te faço delirar Amor de novela é pura ficção Amor de motel fica no colchão Eu não sou o ex que te fez chorar Sou o atual que te faço delirar I'm still lonely I have nobody On my own I'm still lonely I'm still lonely I have nobody On my own E é mais uma pra galera balançar a vida assim Se ao menos tu fizesse a tua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que sente Quando minha mente vai te apagar E tu aparece com vestido sexo Doze long neck Dá-me embriagar Me usar Sabe quando vou desviciar desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando vou te arrancar do coração Quando cai neve num sertão Sabe quando vou desviciar desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando vou te arrancar do coração Quando cai neve num sertão Se ao menos tu fizesse a tua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que sente Quando minha mente vai te apagar E tu aparece com vestido sexo Doze long neck Dá-me embriagar Me usar Sabe quando vou desviciar desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando vou te arrancar do coração Quando cai neve num sertão Sabe quando vou desviciar desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando vou te arrancar do coração Quando cai neve num sertão Que vai te arrancar da tua parte Arranca do coração Eu estou te reply es Não sei, só sei que foi assim Ai menino, seu leandro tá pisadinho ao vivo papai E pra ficar bonito, vem cantar comigo, vaqueta pisada Puxa seu menino Deixa comigo, meu parceiro leandro tá pisadinho, tamo junto Aqui só toca, piseiro, porque é bom de dançar Os paredões do Brasil tão tocando e a galera não quer mais parar Na internet é febre, na TV não tem igual Os paredões do Brasil tão tocando o piseiro que é sensacional A pisadinha é boa, toca mais uma pra mim Não me pergunte como é que estourou, eu não sei, só sei que foi assim Chama que é sucesso, meu parceiro leandro tá pisadinho, obrigado pelo convite Aqui só toca, piseiro, porque é bom de dançar Os paredões do Brasil tão tocando e a galera não quer mais parar Na internet é febre, na internet é febre, na TV não tem igual Nos paredões do Brasil tão tocando e a galera não quer mais parar Nos paredões do Brasil tão tocando o piseiro que é sensacional A pisadinha é boa, toca mais uma pra mim Não me pergunte como é que estourou, eu não sei, só sei que foi assim Não me pergunte como é que estourou, eu não sei, só sei que foi assim Não me pergunte como é que estourou, eu não sei, só sei que foi assim Só de olhar na tua cara já tô vendo o que é copo Bote quente, bote, bote quente, bote Se quer iludir alguém, hoje é seu dia de sorte Bote quente, bote, bote quente, bote É sucesso, é moral, Leandro, toca pra vocês Simó, alô, bebendo Marquinho, JM, véio, nos lagartos, é gi Puxa seu menino Primeiro ela deu uma rebolada sacaninha Ai, 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 ai Fechou no cabelo e deu aquela risadinha Ai, 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 ai Tá virando o copo e olhando pra cá Já vi que é minha boca que ela quer beijar Antes que ela venha pra cima de mim Cheguei no ouvido dela e falei assim Falei assim Só de olhar na tua cara já tô vendo o que é copo Bote quente, bote, bote quente, bote Se quer iludir alguém, hoje é seu dia de sorte Bote quente, bote, bote quente, bote Se tu quer usar meu corpo, vem pra cima e me provoca Bote quente, bote, bote quente, bote Venha toda saliente, me agarre e não me sorte Bote quente, bote, bote quente, bote Só de olhar na tua cara já tô vendo o que é copo Bote quente, bote, bote quente, bote Se quer iludir alguém, hoje é seu dia de sorte Bote quente, bote, bote quente, bote Se tu quer usar meu corpo, vem pra cima e me provoca Bote quente, bote, bote quente, bote Venha toda saliente, me agarre e não me sorte Bote quente, bote, bote quente, bote Bote quente, bote, bote Bote quente, bote, bote Se tu quer assim, sanara já tô vendo o que é copo De trabalho ali, se tu quer usar meu corpo, vem pra cima e me pegue Ele vai te dar nada, sabe É isso aí, se tu quer usar meu corpo Não, 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 não Tô entrando em desespero Em todo canto eu te vejo Deve ter umas cinquenta cópias de você Espalhadas por essa cidade Beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente, isso é maldade Mas é melhor assim do que não te topar Porque quando cê some eu sei que ele tá Fazendo amor com meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com meu amor Passando a mão onde eu passava Ele te mata de prazer e me mata de raiva Ele te mata de prazer e me mata de raiva Tô entrando em desespero Em todo canto eu te vejo Deve ter umas cinquenta cópias de você Espalhadas por essa cidade Beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente, isso é maldade Mas é melhor assim do que não te topar Porque quando cê some eu sei que ele tá Fazendo amor com meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com meu amor Passando a mão onde eu passava Ele te mata de prazer e me mata de raiva Ele te mata de prazer e me mata de raiva Fazendo amor com meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com meu amor Passando a mão onde eu passava Ele te mata de prazer e me mata de raiva Ele te mata de prazer e me mata de raiva Passando a mão onde eu passava É sucesso, é moral e eu vou tocar pra você Olha quem chegou Já tá com alguém Ontem terminou Chorou e falou que não tava bem Sei, sua intenção é me fazer sofrer Pisar num nego, bota pra moer Mas deixa eu te falar Oh, saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada, da vida de putaria Saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada, da vida de putaria Vou falar em putaria Vou falar em putaria Tô aqui fazendo uma Na minha mesa tem a loira A morena e a ruiva Hoje não sou eu que escolho Elas que tão me escolhendo Pela cara da minha ex A de freja tá batendo Oh, saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada, da vida de putaria Da vida de cachorrada, da vida de putaria É mais sucesso pra galera curtir Leandro da pesadinha, ó Viva o seu menino Eu parei a minha vida Pra tentar viver a sua Abri mão de tantas coisas Por você Eu agi na emoção Tava cego de paixão Era Deus no céu Você no chão Mas você não valorizou E o meu coração acordou Não quero mais Me deixe em paz Eu não vou Mais chorar Nem sofrer Eu não aceito mais Ser usado Eu não vou Mais chorar Por você Eu não aceito mais Ser usado Por você Eu parei a minha vida Pra tentar viver a sua Pra tentar viver a sua Abri mão de tantas coisas Mas por você Eu agi na emoção Tava cego de paixão Era Deus no céu É você no chão Mas você não valorizou Mas você não valorizou O meu coração acordou Não quero mais Me deixe em paz Eu não vou Mais chorar Nem sofrer Nem sofrer Eu não quero mais Ser usado Eu não vou Mais chorar Por você Eu não aceito mais Ser usado Por você Eu não aceito mais Eu não aceito mais Ela não tá matando Nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião De cama em cama Espalhando o carinho Tirando a carência De quem tá sozinho É investimento Com retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca provou Mas ela não é rapariga É vendedora É vendedora de prazer Baixa uma hora de serviço E você vai me entender Mas ela não é rapariga Ela não tá matando Nem roubando Só tá garantindo o pão Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião De cama em cama Espalhando o carinho Tirando a carência De quem tá sozinho É um investimento É um investimento Com retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca provou Mas ela não é rapariga É vendedora de amor É vendedora de prazer Baixa uma hora de serviço E você vai me entender Que ela não é rapariga Não vou mais me submeter A ficar mendigando amor Cansei de sempre procurar E sempre ouvi desculpas E é que o pior de tudo É que eu sempre falo E mudo de ideia E quando eu te vejo Eu me derreto todo Querendo o seu beijo E querendo o seu corpo E mais uma vez Olha eu aqui Quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Eu falo, falo Que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez Que eu te vejo A pesadinha do negão A pesadinha do Brasil Oh, 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 oh Salendo da pesadinha Viva o seu menino É que o pior de tudo É que eu falo E sempre mudo de ideia E quando eu te vejo Eu me derreto todo Querendo o seu beijo E querendo o seu corpo E mais uma vez Olha eu aqui Quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Eu falo, falo Que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez Que eu te vejo Eu não aguento mais Eu não aguento mais Música A gatinha sobe e desce, nesse embalo vem pra cá Leandro da pisadinha, que chegou pra balançar Todo mundo dança muito e depois vem pedir mais Vem comigo, vem curtir a dança do ai 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 Sobe e desce, mexe e remexe, vem pra cá que eu quero é mais Ai, 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 ai Sobe e desce, mexe e remexe Vem pra cá que eu quero mais Desse embalo vem pra cá Vem curtir esse sonzão Leandro da pisadinha Que é a moda do verão Todo mundo dança muito E depois me pide mais Vem comigo vem curtir A dançado ai, 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 ai Ai, 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 ai Sobe e desce, mexe e remexe Vem pra cá que eu quero mais A gatinha sobe e desce Nesse embalo, vem pra cá Leandro da pisadinha Que chegou pra balançar Todo mundo dança muito E depois me pede mais Vem comigo, vem curtir A dança do ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Sobe e desce, mexe e remexe Vem pra cá que eu quero mais Ai, 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 ai Sobe e desce, deixa e remexe Vem pra cá que eu querei mais Eu não tô nem me reconhecendo Até esqueci o caminho de casa Eu não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma boca Dando fora pra te ver entrando Na minha vida uma hora ou outra Tô num status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Tô nem me reconhecendo, já cresci o caminho de casa Eu não uso minha cama faz tempo, eu te expliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer homem, sem beijar nenhuma boca Tô dando fora pra te ver entrando na minha vida uma hora ou outra Tô num status que eu não queria, eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Status que eu não queria, eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Status que eu não queria, eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Oh, 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 oh Oh, 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 oh